E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje, domingo, 25 de setembro de 2022. Faltam exatamente sete dias pra eleição. Estamos nos aproximando. E tivemos ontem um debate realizado em PUL. Ele foi transmitido no SBT, na CNN Brasil, no Portal Terra, no site da revista Veja, no site do Estadão e tanto mais. Algumas rádios também faziam parte. E o debate ficou como grande destaque justamente o não comparecimento do Lula. Eu já tinha comentado com vocês ao longo da semana que a campanha do Lula tinha decidido que ele não ia pra lá porque ele tinha eventos presenciais na cidade de São Paulo. Eventos de campanha, tanto na Zona Sul quanto na Zona Leste. Comícios. E esses eventos, na visão da campanha do Lula, segundo o que eles falaram, seriam muito mais estratégicos do que a ida ao encontro, visto que ele tenderia a ser extremamente atacado por estar na liderança. E ainda tem o debate da Globo, né? Então aquela coisa de pegar mal, não ir, talvez fosse arrefecida pelo comparecimento no último encontro na Globo, que vai ser na próxima quinta-feira. Olha, gente, eu sou contra, né? Não comparecer em debate, já disse pra vocês, mesmo não gostando muito do formato, achando ele completamente desgastado. E eu tava avaliando como muito arriscada a decisão da campanha do Lula. Achava que a forma como ele ia acabar se queimando, não indo, seria superior aos problemas que ele teria comparecendo. É difícil de dizer se realmente valeu a pena ou não. É impossível, na verdade, constatar se valeu a pena ou não ele faltar, porque a gente tá falando de um fato que não ocorreu, né? O Lula não foi. Se ele tivesse ido, que desempenho ele teria? A gente não sabe. Ele estaria preparado? Como ele reagiria ao ar que estava ali? Então, temos aí essa dúvida. Agora, no final, depois de assistir o encontro, eu passei a achar que talvez não ir seja a decisão correta do ponto de vista estratégico. Repito, não considero certo. Mas, do ponto de vista estratégico, passou a fazer mais sentido. Olha, foi um debate chato pra caramba, na minha opinião, tá? E foi chato justamente porque você não tinha o Lula, Então, lá, basicamente, se quebrava, não havia ali um reflexo adequado a respeito do cenário eleitoral. A gente tá falando de uma candidatura que lidera em intenções de voto. Então, fica uma coisa muito mais desanimada. Os candidatos que têm menos intenções, né? De Soraya Tronique, aí a nova figura que apareceu do Padre Kelman e tudo mais, Luiz Felipe Dávila, acabam ganhando um protagonismo, na minha visão, muito superior ao que é de interesse do público. De qualquer forma, gente, como foi muito ameno, não tem nem sequer algum momento específico que a gente possa destacar e dizer olha, isso aqui foi... Se tinha ali uma repetição, em grande medida, do debate da Band, com menos emoção, tá? Um desempenho ótimo da Simone e da Soraya. Foram muito bem, são boas de debate, assim como foram bem no debate da Bandeirante, chamou bastante atenção isso. A Simone, inclusive, viu ali um crescimento da sua candidatura, principalmente em razão do ganho de visibilidade que teve. Do lado do Ciro Gomes, uma estratégia muito parecida. Ele, na verdade, vem dobrando a aposta, como eu ando falando pra vocês, nos ataques ao PT. Então, a gente viu mais um pouco dessa trajetória. O comparativo da Band com o comparativo do SBT, a gente pode ver um Ciro muito mais crítico ao PT do que ao Bolsonaro. Na Band havia ali um equilíbrio. Em alguns momentos, o Ciro atacou de forma forte o Jair. No SBT, só num direito de resposta. De resto, a gente teve ali uma certa tolerância. E o Ciro lá colocando o Bolsonaro como um equivalente do Lula. De uma forma ou de outra, é uma crítica, visto que o Ciro estava atacando o Lula de forma muito veemente. Chama atenção, no caso do Luiz Felipe Dávila, também, a adoção, quase que de vez, como linha auxiliar do bolsonarismo. Ele fez críticas ao governo Bolsonaro sobre o orçamento secreto. Fez um comparativo com o Mensalão. Mas eu acho que isso foi muito irrelevante nas falas dele. Ficou muito nítido que, num eventual segundo turno de Lula e Bolsonaro, ele votará em Jair Bolsonaro, certo? O grau de ataque ao PT foi muito superior por parte dele. E não foi um ataque somente ao fato do Lula não ter comparecido. Não, foram ataques dos mais diversos. Então, eu destacaria isso também do Luiz Felipe Dávila. Com relação ao Padre Kelman, é aquela figura, aquele personagem, aquela figura folclórica que, vira e mexe, aparece nos nossos debates. Tivemos o Cablo da Ciolo, em 2018. Tivemos o Pastor Everaldo, em 2014. E o Levi Fidelis, também, no ano de 2014. Então, em vários momentos, essas figuras com menos intenções de voto acabam tomando protagonismo. A modalidade de debates que vem sendo adotada no país, ela dá tempo equânime pra todos falarem e aparecerem. E, por isso, uma candidatura menor acaba ganhando uma projeção. E ela pode chegar lá como franco-atiradora, ela pode fazer o que ela quiser, porque não tá colocando em risco uma vitória, porque não tem consequência. Se tem 1%, continuará com 1%. Não vai ter impacto real de desempenho. Então, acabam se dando o direito de atuar de uma forma mais ousada, digamos assim. E o Padre Kelmo, também, entrou lá como linha auxiliar do bolsonarismo. A gente tinha, evidente, uma tendência de que isso ocorresse, porque ele tá como substituto da candidatura do Roberto Jefferson, que foi impedido de concorrer. E o Roberto Jefferson se colocou como grande apoiador do Jair nos últimos tempos. Então, não era esperado algo diferente. Então, era assim, era um Bolsonaro que tinha, do lado dele, o Luiz Felipe Dávila e o Padre Kelmo. Destaque maior para o Padre Kelmo. Então, acabava ganhando ali, ajudando no seu desempenho. Inclusive, com o efeito de ele poder moderar. O Padre Kelmo, ele fez, em grande medida, o papel do Bolsonaro mais atacado. O Jair, ele pôde apostar num tom um pouquinho mais moderado, porque sabia que tinha outra figura ali que tava se utilizando do restante. Pro Bolsonaro é interessante que qualquer outro candidato que não o Lula consiga mais intenções de voto, porque isso corrobora pra que você não tenha uma finalização da disputa ainda em primeiro turno. E aí, pessoal, do outro lado, lá, Simone Soraya com críticas a ambos os lados. A Simone, eu destacaria também que ela não citou nominalmente o Lula. Ela citou de forma indireta e fez críticas ao PT, mas não a figura do Lula. Isso chamou bastante atenção de muita gente. Eu não sei se há ali uma predisposição dela, num eventual segundo turno no Lula e Jair, de acenar com um voto útil no Lula na segunda fase da disputa. Então, eu acho que não foi por acaso. Mas a gente não tem como ter certeza disso, porque, sim, a UPT, ela fez várias críticas. Mas nenhuma crítica que inviabilizaria um eventual apoio contra o Bolsonaro. E segue uma linha. A Simone escolheu como alvo preferencial o Jair Bolsonaro. As críticas que foram feitas ao PT, em grande medida, também foi a estratégia do voto útil. Uma crítica bastante compartilhada pelo Ciro Gomes. Caso do Ciro, gente, fala muito bem. Fala muito bem. A gente sabe disso. É bom de debate. É bom de expressar. Tem ótima memória. Tem repertório. Eu acho que o principal deslize dele foi no momento em que ele foi questionado por uma jornalista do Portal Terra a respeito da possibilidade de apoiar Lula num segundo turno. e ele ficou revoltado com a pergunta, né? Ele fez uma crítica à situação do jornalismo brasileiro. Eu acho que, pra alguma parcela, pode ter soado um pouco grosseiro, né? Eu fiquei com essa impressão no momento. E entra aquela discussão sobre ataques a mulheres. Não ocorreu ali um ataque, evidente. Mas a questão é que impressão é transmitida, certo? E se transmitiu um pouco aquela coisa de um certo grau de desequilíbrio que é algo que o Ciro vem tentando... Vinha tentando afastar da sua imagem há algum tempo, certo? Em alguns momentos ele acaba dando uma estouradinha. A gente já conhece muito bem esse mecanismo. O Lula, pessoal. Olha, a imagem do púlpito vazio. E depois de cada intervalo, o púlpito sendo mostrado e o mediador Carlos Nascimento dizendo que o Lula não foi, pega mal. Os outros candidatos, eu vi muita gente falando até que eles não tocaram muito no ponto do Lula não ter ido. Eu não compreendi essa análise. Eu acho que sim, tocaram. A todo momento era repetido o fato de que o Lula não estava presente. A todo momento eles citavam o Lula como um faltante. Então, eu acho que na medida do possível eles aproveitaram isso. Eles aproveitaram esse fato. Agora, por que eu acho que no final o prejuízo pro Lula não vai ser tão grande? Porque se o Lula falasse besteira, se o Lula reagisse mal a determinada pergunta e tudo mais, e na minha avaliação, repito, ele foi muito bem no Jornal Nacional e muito mal no debate da Band, então era uma possibilidade que ele não tivesse um desempenho muito bom, isso ia viralizar, tá? Isso ia ser compartilhado, ia viralizar em todo canto e tudo mais. Muito mais do que acho que a imagem do púlpito vazio vai viralizar. Então, do outro lado, a audiência foi muito baixa. Principalmente quando você compara com a Bandeirantes, quando você compara com a potencial audiência da Globo na quinta-feira. Então, ele acaba não indo, não ganhando o holofote, não vai aparecer corte dele nem nada disso, e ao mesmo tempo o número de pessoas, o volume de pessoas que assistiram e podem ter ficado indignadas com ele, não estando lá, é muito pequeno. Olha, dados da Grande São Paulo, no geral, a gente tem um número parecido no painel nacional de televisão do Ibope, mas o SBT fez 5 pontos de média, 7,2 de pico, pico até que razoável, mas chegou a ter momentos em que o debate estava com 2 pontos, baixando a audiência do SBT para o padrão do horário de sábado, certo? A Globo, no mesmo horário, estava marcando 17,6, a Record 5,6, né? A soma de todos os canais da TV por assinatura, 5,1 pontos. Como a CNN transmitiu, na CNN o debate teve 1,4, então a gente fica aí no total, na soma CNN e SBT, com uma margem de média de 6,4. Não é muito baixo, mas é bem mais baixo que a Bandeirantes teve, por exemplo. No painel nacional de televisão, a Bande fez entre 13,7, fez 12,5 pontos, certo? Quando você pega as audiências nos canais virtuais, a coisa ainda fica mais acerbada. O canal da CNN teve 41 mil visualizações no total, eu até estranhei isso. No canal do SBT, 908 mil. Da Veja, 485, do Estadão, 63, do Terra, 109. Então, a gente vai ter ali um número um pouco superior a 1 milhão e meio de pessoas que viram, pelo menos em algum momento, que abriram o vídeo do debate. No da Bande, é óbvio que passou um tempo e muita gente viu posteriormente, isso vai acontecer aqui também, acho que com menos intensidade, mas no da Bande a gente tem hoje somadas 13 milhões de visualizações, tá? Quando eu citei agora a audiência do debate da Bande no Ibope, eu não citei que ele era um pouco a cultura. E a cultura também teve uma pontuação ali de 2, 3 pontos de audiência, né? Vale lembrar, um ponto na Grande São Paulo equivale ali a 200 e poucos mil domicílios e tudo mais. Agora, então acabou não ganhando muita notoriedade, foi um debate morno, foi um debate... Vamos ver até que ponto os demais candidatos vão conseguir se utilizar disso nos seus canais de comunicação pra desgastar a imagem do Lula, né? É evidente que o Lula sai derrotado, mas a questão é, ele pode ter saído menos derrotado do que se tivesse ido, tá? Mas é óbvio, seria melhor pra ele que esse debate não acontecesse. Tudo bem, há expectativas altíssimas, talvez o debate da Globo seja o mais visto da história, isso é uma possibilidade bem forte, e aí é aquilo, né? O que fica marcado é o último, e o último na Globo vai talvez anular o desgaste do Lula não ter ido no SBT, que poderia ser aí um desgaste mais... se estendendo caso ele tivesse agido mal, caso ele tivesse tido um desempenho ruim e vídeos disso fossem compartilhados intensamente daqui pra frente. Eu destacaria por último que o Padre Kelman é um novo candidato, ninguém sabe quem ele é, e um cara novo que entra sempre vai ter gente que vai gostar, tá? Tem gosto pra tudo. E ele pode possivelmente conseguir ali pegar um ou outro voto que seria do Lula, um ou outro voto que seria indeciso, isso peça contra uma vitória em primeiro turno do Lula, evidente, porque tá apertado, mas eu acho que vai ser mínimo, essa movimentação ela vai ser mínima, certo? É isso, pessoal, eu acho que esses são os principais destaques sobre o desempenho de cada um, sobre o Lula não ter ido, sobre a projeção que esse encontro acabou recebendo, que não é zero, não é algo descartável de forma alguma, mas é uma projeção muito inferior, muito inferior ao que a gente costuma ter pra ocasiões do mesmo tipo. Um grande abraço, lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TVCoyotePlay em tvcoyoteplay.com e até a próxima!